Muito bem, no programa de ontem, meu amigo Everton Santos, você pode me ajudar aí na edição, o apresentador Carlos Eduardo falou sobre essas crateras formadas aqui na Marginal da BR-364, que ocasionou também uma queda de motocicleta. O programa é tão, inclusive, que viria ao local tapar este buraco. É só ligar aqui, a gente vai lá e pega um saco de tijolo quebrado com cimento, a gente joga no quebrado e pelo menos ameniza. Já que ninguém quer fazer nada, eu faço, pô! Sabe? E aí, estou falando que se eu for tampar, é perigoso ser preso. Então vem me prender, que eu vou. Pronto! É que eu não tenho. Se eu tiver a cintura na minha casa, eu ia pegar um saco e ia levar lá. Ninguém ia fazer nada, alguém tem que fazer, pô! Vai esperar alguém morrer? Nós viemos antes que o Carlos Eduardo e verificamos, tomamos também uma surpresa. Já foram tapados essas duas crateras. Como você observa nas imagens do Flávio Júnior, olha só, foram aterradas essas duas crateras, aqui que estavam ocasionando um acidente de trânsito. Um serviço paliativo. Outro fato que chama a atenção também, como você pode observar nas imagens do Flávio Júnior, é este retorno aqui. Retorno, na verdade, que não existe. Muitos condutores aproveitam e adentram aqui a BR364. Ali estava, já para poder acontecer algum problema aqui, alguma coisa, um atropelamento assim, e estava correndo um risco muito grande aqui para mim também, que trabalha aqui, né? Mas, graças a Deus, até agora, hoje, cheguei aqui e está tampado, né? Nem com terra, mas está tampado, está evitando um pouco agora. O que o senhor acha desse serviço que foi feito aqui? Ah, eu acho que isso aí com a chuva, de repente, com as duas, três chuvas, já vai ficar o mesmo problema. O mesmo problema. Daí, meia boca, é que nem fala o outro, né? E eu acho que é coisa que não vai resolver também, assim, esse problema que eles fez aí. Qual seria o certo? Ah, o certo era fazer com a massa, né? O cimento, algum trem, o asfalto mesmo, tampar, e serviço que não ia causar mais problema. Muito tempo, já que essas catéreas já estavam formadas aqui? Ah, isso daí já está com uns dois para três meses que está aí esse buraco. Eles tamparam e voltou, choveu e voltou a abrir de novo. E agora eles põe essa terrinha aí para poder ajudar. Outro fato que chama atenção também aqui, aproveitando a oportunidade, é este retorno aqui, que na verdade não existe, né? Aqui direto também o senhor presencia pessoas passando aqui nesse retorno? Não, com certeza. Aqui não é só as pessoas que é para lá e para cá, não pode, como vocês sabem que não pode, não deve, mas aí tanto entra daqui para lá, como vem lá para cá. E aí tanto faz os populares, como as autoridades mesmo, também tranvega aí. Então quer dizer que você visualizou alguém tapando aquele buraco ali, quem foi? Pessoal que cuida da limpeza da BR. É, né? Isso. Isso foi por volta de cor, você lembra mais ou menos? Assim que vocês saíram. É, né? Sim, senhor. Fizeram paliativo aí? É, colocaram umas terras ali, né, para dizer que tamparam, né? É, né? Tchau. 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 Tchau.